Aí meninada, não tenha medo, compartilha essa parada e dê o like logo cedo. Se inscreva no canal pra ver vídeos, coisa e tal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nessa conversa, não, pois toda história tem sempre um lado bom. Hummm, novo dia! O sol já raiou nessa janela. Vou levantar e descobrir onde está nela. Sou chapeuzinho, de coração alegre, gosto muito de estar bela. Hoje vou de chapéu vermelho. Para a escola sim eu vou. Educação está na hora. O bimestre terminou. O boletim recebo agora. Meu estudo é com afinco. É o que faço se não brinco. Muito embora um nervosismo, nessa hora sempre sinto. Esse pedaço de papel me causa espanto. E se fui mal numa matéria? Como? Aonde? Quanto? Que medo! Meu pai vai de castigo me deixar presa num canto. E muito bravo vai ficar por meses esse tanto? Chapeuzinho! Ela disse, tenho medo! Sou o lobo, sou a sombra e aqui estou bem sorradeiro. Vou aprontar e incomodar a chapeuzinho o dia inteiro. Ah! O boletim! As notas ver estão afim. Se meus filhos tomam bomba ou nota assim, assim, para dar... RÁ! Grande castigo agora eu vim. Mas se os seus filhos com estudo eles tentaram. E apesar disso, um mero acaso, eles falharam. Conversar esse remédio é a solução. Vocês tentaram? Conversar nada! Conversa fiada! Fique calada! Se muito ruim foi aquela nota, se esforçar daqui pra frente é uma lorota. Vou gritar como um maluco até a garganta ficar rouca! Então essa menina vai assim bem rapidinho ficar vermelha de medo, tal como o chapeuzinho. Vermelho! Essa cor intensa é de perigo. Longe, perto, lá e aqui comigo. Todas vermelhas essas notas, que castigo! Por mais que se trabalha um estudo nessa vida. Na redação, em provas, no ditado, ou em sangrida. A caneta risca tudo e no papel deixa ferida. Vou falhar na educação, vou perder essa partida. Agora esse vermelho, ele é fogueira. Se eu não escapar dessa chama assim certeira, vai torrar tudo, até minha carteira. Só um pouco mais de medo, chapeuzinho. Assim chateada, na calçada de mansinho. Vai ficar abandonada, triste e sem carinho. Não faça isso, chapeuzinho! O vermelho é uma cilada! Não vês que estás assim empurralada? Caia fora! Fuja dessa roubada! Pai, olha aqui meu boletim. Fico nervosa, suando frio, assim, assim. Ah, na matemática poderia ser melhor. Vou te ajudar a aumentar esse valor. Mas português, gamaritaste com louvor. A vida é assim, altas e baixas, meu amor. O coração do meu pai é vermelho, assim inteiro. Ele dá vida na batida, na compreensão. Ele é o primeiro. O vermelho é seu amor. E que valor assim certeiro. Papai me ajuda nessa vida, assim faceiro. Vermelho vivo, checa tudo ao meu redor. Essa tinta é bem alegre e ela tem esse valor. O vermelho ele ensina. E verifica com louvor. Esse meu livro bem vermelho. Ele é de matemática. Vou estudar com grande empenho. Vou fazer isso na prática. O lobo, o lobo, o lobo. Eu era fera. Minha vida era isso. Dessa forma ela era. Mas chapéuzinho, que coragem. Tão bela. Enfrentou o medo de uma nota tão vermelha. E assim melhorou a vida dela. Mas que medo bobo esse ali do boletim. Bem mais que pela nota, estudar estou a fim. Com a ajuda da família eu sei que posso. Meu pai, ele me ajuda. Vou contar com esse moço. O vermelho é grande ajuda. Com esforço tudo muda. O vermelho é grande ajuda. Tchau.